A fructosificação dos Estados Unidos e do mundo. Então, essa quantidade de fructose que a gente passa a ingerir, porque hoje tem o high fructose corn syrup, que é um açúcar feito, a fructose extraída do milho, e que é muito barato, e por causa disso, por causa desse problema econômico de ser muito barato, a pessoa ingere, acaba ingerindo muito, então todo mundo engordou. 30% de toda a fructose ingerida é transformada em gordura. Essa gordura é uma gordura para ficar, é uma gordura que deposita. Então, quando você ingere muita fructose, na realidade você está ingerindo gordura, porque vai virar gordura, por incrível que pareça. A fructose vai aumentar a resistência insulínica e muito, ela vai aumentar a glicação e muito, a hemoglobina glicosilada vai aumentar, ela vai, 50% do açúcar de mesa é fructose, ele vai, a fructose que está no açúcar, vai aumentar o ácido úrico, o ácido úrico vai inibir o óxido nítrico, ou seja, o óxido nítrico é um dos mais potentes vasodilatadores que nós temos no corpo, se eu inibo a produção de óxido nítrico, eu vou fazer vasoconstrução, a resistência periférica vai aumentar, a pressão arterial vai aumentar. Se eu ingiro muito fructose, eu fico hipertenso. Então vai haver uma diminuição na produção do óxido nítrico, vai haver um aumento na resistência insulínica, vai diminuir a captação de glicose pela célula, vai aumentar a glicemia, vai predispor a um pré-diabético, e consequentemente, mais tarde, a um diabetes. Tudo causado pela fructose. Então procure ler a respeito, porque quando fala fructose, isso é adoçado com fructose, que bom, isso vem da fruta, dá essa conotação de que é bom, e não é bom, é ruim. Fructose é uma arma de destruição em massa. Fructose é uma arma de destruição em massa. O mundo está gordo graças à fructose. Tá bom? Fructose é uma arma de destruição em massa. Não sou eu que estou falando isso, não. Olha lá. Fructose is a weapon of mass destruction, publicado em 2015. Quer dizer, hoje tem muita publicação mostrando o quanto que a fructose é prejudicial. Quando o Criador fez o veneno fructose, ele fez ao mesmo tempo o antídoto do veneno fructose, que é a fibra. Quando eu como a fruta, eu tenho a fibra para me proteger contra a fructose. Mas se eu faço suco da fruta, eu já não tenho. Tem outra coisa. Para chupar seis laranjas, eu levo 30 minutos para descascar e etc. Para eu tomar o suco de seis laranjas, eu posso fazer isso em três segundos, só numa virada. Entendeu? Então a sobrecarga é muito grande. A resistência insulínica é o distúrbio de saúde mais comum em todo o mundo. Causa uma série de coisas, inclusive a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É causada por quê? Qual a causa da síndrome metabólica? Que vai dar pressão alta, que vai dar deslipidemia, que vai dar diabetes, causada por quê? Pela resistência insulínica. Que advém de quê? Do excesso de carboidratos que nós passamos a ingerir. Pelo preço baixo da fructose, que vem do milho. É o high fructose corn syrup. É o xarope de milho com alta concentração de fructose, que usa até para aumentar volume. Tão barato que é. Então aqui eu tenho a moeda de um real, cara e coroa, ela tem dois lados. Como a moeda tem dois lados, a insulina tem dois lados. Aumento da insulina leva ao aumento da resistência insulínica. Aumento da resistência insulínica leva ao aumento da insulina. Isso aí vem junto. Cada vez que eu aumento a insulina, eu aumento a resistência insulínica. Então isso entra no ciclo vicioso. Esse é o problema. Certo? E a fructose aumenta o DNL. O que é DNL? É o de novo lipogênese em adultos normais. Ou seja, a fructose vira gordura. A fructose se transforma em gordura, em triglicérides. A glicose não. Olha lá. Olha a glicose em verde. Olha no eixo vertical, olha o percentual de novo lipogênese, de formação de gordura. A fructose está lá em cima, a glicose está lá embaixo. Então quem ingere muita fructose, está no fundo ingerindo gordura, porque vai virar gordura. É o chamado de novo lipogênese. Está ficando claro isso? Está bom? Uma dieta, olha que importante. Uma dieta rica em fructose, é na realidade, uma dieta rica em gordura. Entendeu? Muito bem. Então a conclusão que nós chegamos aqui, a fructose, que é o chamado high fructose corn syrup, é o xarope de milho com alta concentração de fructose, é um hepatotoxicron, é um veneno, só o fígado cuida, nenhuma outra célula do corpo que é a fructose, funcionando como álcool, sem embriaguez, porque nem o cérebro, o cérebro aceita álcool, por isso que ele fica bêbado, fica embriagado, mas o cérebro não aceita a fructose, esse veneno não entra no cérebro, ela é metabolizada como uma gordura, e o FDA não pode nem ir lá regular, você pode regular o álcool, porque o álcool entra no cérebro, e causa embriaguez, prejudicando tanto quanto o álcool, a fructose, só que ela não entra no cérebro, então ela não põe ninguém bêbado, então não dá necessidade de regular isso, mas o álcool é regulado, então existe uma proteção contra o álcool, mas não existe uma proteção contra a fructose, e a maioria não sabe que a fructose é um veneno, eu sei que muitos de vocês que estão aqui assistindo, estão chocados com isso, certo? Olha que interessante, eu disse que a açúcar de mesa, é uma combinação de glicose com fructose, chama sacarose, olha só, antigamente era chamado ouro branco, só gente muito rica, tinha acesso a carboidrato, depois da escravidão é que barateou, mas antes da escravidão, antes da escravatura não tinha nada disso, então era muito caro, era conhecido como ouro branco, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, por volta de 1700, um americano ingeria 2 quilos por pessoa por ano, em 1800, um americano passou a ingerir 9 quilos por ano, em 1900, passou a ingerir 45 quilos por ano, em 2000, passou a ingerir 80 quilos por ano, uma pessoa ingerindo 80 quilos por ano, ou seja, entre 1700 e 2000, aumentou 40 vezes, foi de 2 quilos por pessoa por ano, para 80 quilos por pessoa por ano, olha, você lembra que a sacarose, ela é metade glicose, metade fructose, 50 a 50, se uma pessoa está ingerindo 80 quilos por ano, de sacarose, ela está ingerindo 40 quilos por ano, de fructose, e aí está todo mundo engordando, todo mundo diabético, todo mundo diabético, todo mundo obeso, e vem uma doença chamada diabetes, é aquele indivíduo que é tanto diabético, quanto obeso, aqui dá uma ideia para você, para onde caminha a humanidade, certo?